Eu adoro essa novela. É. Ela não tá respeitando os sentimentos do Maximiliano. Mas ele não deveria ter guardado esse segredo bizarro também, né? Todo mundo tem um passado, Eddie. Peraí, tá escondendo alguma coisa de mim? 80 bilhões de anos-luz de conhecimento de colmeia através de universos iam explodir o seu cérebrozinho. Quê? O que isso quer dizer, cara? Deixa eu te dar um gostinho, então. Uma pequena fração das coisas que nós simbiontes já experimentamos. Tá legal. Pronto, Eddie. Tô, manda. O que que tá acontecendo? Não, 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 não. O que que é isso? É, é, é só uma toalha. Onde a gente tá? O que, o que que você fez? Não fui eu. Podem acreditar que essa revelação bombática traz vida toda por este que nos fala... O que, o que que foi isso? Conhecido como o Homem-Aranha, o Homem-Aranha, mas fiquem tranquilos, telespectadores. Nós aqui do Clarindiário, não vamos descansar... Esse cara... Não, 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 não. É, 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 é. Bom dia, 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 bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus nos acuda. Maluco, tá fazendo o que no meu quarto? É, eu... Tchau. Tchau.